Com a casa decorada, o Bom Prato de Jundiaí realiza sua quinta festa de aniversário e com muitos motivos para comemorar. Neste período, o restaurante serviu mais de 2 milhões de refeições e trouxe mais qualidade de vida para as pessoas de Jundiaí e também da região. Tanto gosta que tem usuário que está aqui desde o primeiro dia. Ele recebe uma refeição balanceada, saborosa, um cardápio variado, com as calorias necessárias para ele ter uma refeição saudável, que isso traz para ele qualidade de vida, isso traz para ele dignidade. A ideia oferece segurança alimentar à população de baixa renda, através de refeições balanceadas e de um cardápio bem variado. E parece que a maioria que prova, aprova a ideia. Quem é comida é boa. Eu amo, eu gosto. Dá comidinha daqui, comidinha não pesada, aquela comidinha gostosa, aquela comidinha saudável. E para comemorar o quinto aniversário, além do tradicional arroz com feijão, o Bom Prato prepara macarrão, frango assado e, além disso, um delicioso bolo. E no dia do aniversário, não poderia ser diferente. Quem experimentou o tempero, adorou a comida. O que a senhora achou do cardápio hoje aqui do Bom Prato? Está muito especial. E o sabor? Está gostoso.